Ó pessoal, eu vim aqui para um lugar mais organizadozinho, padronizado aqui na loja de meu amigo para poder fazer a explicação melhor para vocês, né? Aqui estão as camisas, né? Do nosso sorteio, né? Essa daqui como eu falei para vocês ontem, é a camisa do ano passado, é uma das mais usadas que as pessoas viram na minha região volta. Essa daqui é a branca, é com essa que vai para a final da Libertadores, como o Palmeiras vão jogar com essa daqui, podem ter certeza. E essa daqui é a polo, é aquela bonitona que o pessoal quando vai para os jogos vai vestido com essa daqui, né? Em relação ao sorteio é o seguinte, quem mandar o Pix de R$ 5,00 vai ter direito a 1. De R$ 10,00 tem direito a dois nomes lá para fazer, de R$ 15,00 tem direito a 3. E aquele que colocar R$ 20,00 tem direito a 5. Quem botar R$ 20,00 eu coloco 5 papezinhos lá dentro para ter o direito ao sorteio, beleza? Por agora, lembrando, não pode ser menos de R$ 5,00, é R$ 5,00 o mínimo e o máximo R$ 4,00. Eu não quero que ninguém mande acima de R$ 20,00. É no mínimo R$ 5,00 e no máximo R$ 20,00 para participar dessa brincadeira. O que vai acontecer é o sorteio pós-jogo para o Flamengo. Então, no domingo, creio que entre 10h30 e 10h40 da noite, a gente vai estar fazendo sorteios. É uma brincadeira entre amigos, agradecendo sempre a cada um de vocês. E quando vierem aqui na nossa cidade, não esqueçam de passar aqui na loja do nosso amigo fiel aqui não, que tem tudo para vocês aqui. Em termos de material esportivo, aqui a gente tem da bola, a material esportivo infantil, todo tipo de chuteiros também, só sai de geral para vocês aqui, beleza? Estamos aí juntos e misturados. Obrigado.